Música 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 Vai Gordo Música Ok Gordo Pera ai, deixa eu ir lá naquele prédio Deixa ele jogar ai Paulo Eu vou deixar eu cair naquele prédio pra ver se ele é grande Música Marros Música Música Ei Música Musica Música esse aqui que é o prédio maior do mundo vai naquele prédio lá ó não dá dá tenta pule, pula qual? o x? é boa da hora, aí ó, cai aí ó vai lá pra ele, segura lindo, segura não ó, cai aí, sai tá vendo aquele fio ali ó, cai nele aí o outro vai chegando